Tigo aí sobre o setor de shopping, né? O Iguatemi divulgou bons números no segundo trimestre, ontem os números prévios ali de julho também vieram ali, trouxeram um crescimento nas vendas em relação a 2019, quando ainda não tínhamos a pandemia, mas de uma forma em geral eu queria entender como que você tá avaliando os números aí do Iguatemi e a tese de investimento de vocês em shoppings. Entendi, perfeito. Vamos lá. Como já era esperado, né? O resultado do segundo trimestre de 2021 foi muito forte, né? Muito por uma questão relativa, né? Como a gente foi muito impactado ali pelo Covid em 2020, a base tava muito baixa. Então, acho que o principal ângulo aí pra gente poder avaliar um pouco é fazer a comparação em relação aos números divulgados em 2019. E quando você faz essa comparação, ainda os shoppings, ainda na parte das vendas totais, né? Tão rodando ali na casa de 16% abaixo do patamar de 2009, que apesar de ser negativo, já representa uma ótima recuperação e esse número aí só é corroborado aí pelo número divulgado pela própria empresa aí dos números de julho já, né? Que aponta o crescimento já de 5% das vendas totais dos varigistas, né? Que é esse que é o principal ângulo aí que todo mundo tem que olhar, né? Porque a partir dessas vendas, todos os varigistas têm a capacidade de poder pagar os aluguéis, né? E esses aluguéis depois serem corrigidos aí por inflação. A gente não tem hoje posições em shopping muito atrelado a um risco que tá atrelado aos pontos que vocês estavam discutindo até agora há pouco com o Eric, né? Que são todas essas questões macro-políticas aí brasileiras que estão impactando muito na taxa de juros, sem contar na inflação em si per se, né? Que acaba surpreendendo consistentemente aí de forma negativa e diante de toda essa incerteza, tanto da parte de inflação quanto da questão política, a gente segue aí com o CDI subindo cada vez mais e as expectativas é que ele chegue a bater 7% aí nos próximos meses. E com isso, diante do cenário, a precificação de shoppings fica num momento estressado, né? Então, não é que a gente não veja que tenha um upside, mas ao mesmo tempo, diante dessas incertezas do momento, a gente não tá se posicionando muito pra shoppings, apesar de ter esse potencial, esse movimento aí de recuperação dos próximos trimestres, tá bom? Inclusive até... Ah, pode falar, pode falar. Pode concluir. Ainda tem um ângulo bastante positivo, né? Que é essa transação entre Gereissat e Gereissat, né? E Gereissat é o grupo controlador. Sim. E essa proposta na mesa aí foi constituída pelo comitê independente e ainda vamos ter esses próximos capítulos dessa novela aí. A nosso ver, é uma transação que deve acontecer, vai gerar um ganho muito interessante pra companhia, assim, só falando do... Acho que um assunto que eu tenho ouvido pouco, né? Que nossa visão é super positiva, né? Que é o ágil, né? O intangível que essa transação vai gerar pra Gereissat e isso vai gerar depois um benefício tributário pra companhia também. Então, a gente tá estimando algo em torno de 800 milhões de reais e que é quase 10% do market cap hoje da Guatemi, né? Então, é um valor gerado bastante interessante e a gente vê que essa transação deve acontecer nos nossos olhos aqui.